Fala galera a gente tá de volta aqui com o nosso canal cara hoje eu tenho para vocês uma miniatura sensacional coisa coisa de louco mesmo coisa de parar o trânsito cara olha só hoje a gente tá com uma sensacional traz diretamente do fundo do baú da história é uma coisa histórica mesmo é não pode não servir muito para melhorar o conhecimento tal mas cara uma curiosidade fantástica e acho que vale a pena demais estar aqui no nosso canal cara a partir de hoje é um partido entre celebridades históricas cara de um lado de brancas ninguém mais ninguém menos do que o grande imperador grande conquistador Napoleão Bonaparte cara é aquele carinha mesmo da França lá que conquistou tudo que podia e esse mesmo cara hoje ele vai jogar contra o primeiro computador de xadrez de história é que a gente pode o computador né porque para quem já conhece o turco como ele era chamado era simplesmente deixa eu separei uma imagem aqui para gente ver vai servir como curiosidade o turco o primeiro computador de xadrez da história é se chamava assim porque simplesmente é era um turco um boneco o que parecia um turco no modo de se vestir com uma mesa que possuía um maquinário enorme cheio de engrenagem cheio de coisas que quando o seu dono né o seu inventor fazia exibições ele abria todas elas para mostrar que não havia ninguém lá dentro sim sim muita gente depois de ver o turco dizia que cabia uma pessoa lá dentro quando abria as coisas cabia uma pessoa alguns diziam que era um veterano de guerra que havia perdido as pernas outro dizia que era um anão que sabia jogar muito xadrez né até hoje isso gera uma certa polêmica assim ninguém nunca soube de verdade como o turco foi montado e cara isso era fantástico porque quando virava-se a manivela aqui do lado o turco parece que ganhava vida ou seja ele os olhos dele abriam ele começava a se mover e quando você fazia o seu movimento o turco simplesmente ia lá pegava a peça com a mão e colocava ela no lugar certo na ordem certa tem até uma história interessante de uma partida com o mesmo napoleão bonaparte que napoleão querendo ver como é que ele reagia a um movimento falso né movimento ilegal e aí napoleão faz aquele movimento ilegal e simplesmente o turco vai derruba todas as peças mas calma não é a partir que a gente vai ver hoje a parte depois jogada certinho e que foi muito massa né mostra realmente a capacidade das pessoas que já a capacidade das pessoas já tinha de inventar pleno século 19 então vamos lá galera vamos pra partida vamos pro tabuleiro é essa partida foi jogada em 1809 ou seja comecinho do século 19 napoleão tá de brancas e o turco joga de pretas cara napoleão começa jogando e4 tá apesar de ser começo do século 19 ninguém jogava quer dizer não vai pensar que ele jogava b4 né c4 até é interessante mas ele não jogava a4 ou b4 ou g4 a gente tá falando de uma época um pouco mais civilizada galera já jogava tantinho bem e aí vamos lá turco responde muito bem um e5 napoleão joga dama f3 depois mais pra frente essa abertura ficou conhecido como abertura de napoleão né plano napoleão bem simples porque após cavalo c6 bispo c4 ele só tá planejando da cheque mate já em quatro lances né depois como famoso pastelzinho esse tipo de mate mas turco bem atento a isso né joga cavalo f6 não permitindo o napoleão continua jogando cavalo e2 desenvolvendo bispo c5 desenvolvimento dos dois lados a3 d6 abertura até um tanto quanto bacana napoleão faz o rock tá vendo que ele não era então capivara aí cara jogava direitinho vamos lá e depois de seguir o bispo g4 já atacando a dama a dama vai ter que sair daí e pra não deixar desamparado o cavalo em e2 né não perder e traz dama pra d3 e aí o turco já começa a mobilizar seu exército pra ala do rei jogando cavalo h5 aí napoleão desafia o bispo jogando h3 turco prefere trocar bacana até agora dos dois lados e aí como cavalo tava sendo atacado aqui anteriormente a melhor maneira de de se defender atacando né e aí ele joga cavalo f4 atacando a dama a dama vai ter que sair daí napoleão traz ela de volta recua pra dama é um e agora o turco já começa a trazer novamente mais peças pro jogo joga cavalo d4 e aí após bispo b3 turco simplesmente acha um lance muito interessante pra época né o turco joga cavalo h3 né parece que tá dando um cavalo de graça mas não cara calma 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 aí né se napoleão pega simplesmente cavalo f3 com garfo duplo após o rei se mover cavalo vai capturar a dama então depois de cavalo h3 check napoleão que também não era tão besta seguiu pra jogo rei h2 e aí após dama dama h4 defendendo seu cavalo ele joga g3 atacando a dama não foi o melhor lance porque simplesmente segue cavalo f3 com garfo duplo novamente agora a dama tá perdida de todo jeito e após rei g2 cavalo toma dama em e1 torre toma o cavalo e aí agora sim o turco retira sua dama da linha de ataque do peão dama g4 segue simplesmente d3 bispo toma f2 o rei não pode tomar porque o cavalo tá aqui e aí segue torre h1 atacando cavalo planejando trocar as duas peças pela torre a dama simplesmente toma o peão em g3 e agora tá tudo defendido com cheque segue rei f1 bispo d4 e tudo isso já planejando mate aqui com a dama napoleão tenta fugir rei e2 mas simplesmente após dama g2 quando o rei se mover ou pra d1 ou pra e1 ele simplesmente vai perder a torre então por isso napoleão acabou abandonando cara uma partida muito interessante uma partida histórica né serve como uma curiosidade uma curiosidade fantástica né eu espero que tu tenha gostado qualquer coisa deixa teu like aí cara que tu dá uma ajudada aí pra mim se inscreve no canal pra tu receber mais vídeos beleza forte abraço galera até a próxima